Salve galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um jogo, pleno sabadão. Será que tem jogo na Varsha, meu primão? Tem? Hoje tem, pai. Hoje tem bateria? Mano, não sei não, hein? Estou escutando. 10 horas, cara da moda! Mas não deu grau, e aí? Galera, hoje nós estamos aqui para um jogo, um jogaço aqui, que nós vamos ver, só para falar um pouco da organização, conferir tudo. Quem será que vai ser o grande finalista? Eu ia falar campeão, mas é finalista. Vamos conferir tudo agora, bora para o vídeo? É isso galera, se liga, dá uma olhada aqui no campo, o campo é bonitão, hein? Ué, você é louco, é... Aqui é a nossa primeira vez em Poá, então, agora eu posso dizer, como é o primeiro campo, é um dos campos mais bonitos que eu já vi até agora, aqui em Poá. Estou te sentindo para quem aqui hoje? Santa Cruz. Santa Cruz? Está com o jogo aí? Está 0x0. Esse jogo bom? O outro estava melhor, esse aí está meio atrapalhado aí. E aí, quem você acha que vai ser a quinta quinta vitoriosa? Pelo seu jogo, pelo que você está vendo, quem você acha? Não, o Santa Cruz está jogando bem. Quanto você acha que vai ser o jogo? 2x0 para o Santa Cruz. Dá uma olhadinha, velho. Você chegando aqui, tem uma estrutura boa, pelo que parece, vestiário. A Vaja também é um lugar para a família, ó. Cheguei aqui, ó. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Eduardo? Prazer, Eduardo. Prazer, Eduardo. Prazer pra assistir o jogo. E aí? Prazer, né? A gente cresceu aí, o time do meu pai, então, a gente vem acompanhar um pouquinho. É o tipo do seu pai que está jogando? Qual que é o Santa Cruz? Isso, que é o time da Vila aqui, né? Pode chegar aqui, meu irmão. Então, é o time da Vila e aí a gente veio assistir um pouquinho. Deu assistir um pouquinho. E aí, você acha que vai ser coisa de jogo hoje? Tá difícil, cara. Tá difícil? Você tem a mulher cada nova, né? Sim. Mas, creio eu que vai dar um joguinho bom. Acho que vai 1x0 e já está bom. Hoje, sem discussão, sem aquela coisa. Não, não é assim mesmo. Só família, só curtir, né não? Só jogar bom e já é. Ó, tá vendo, galera? A Vaja proporciona esse tipo de coisa pra gente. A gente não precisa desse negócio de sair na mão, de brigar. Não. Não, é pra família, ó. Aqui, ó. O pai com seus três filhos. E aí? Não é não? Fala pro pessoal se presente. Isso aí é. A Vaja tem ciência aí, né? Isso. O primeiro time finalista, se liga, galera. Ó, eles estão se trocando aqui, ó. Não dá pra guardar outra, mas não. Meu Deus do céu. É um modelo, é um modelo. É, o cara que vai dar uma entrevista aqui. Atilheiro, atilheiro. Atilheiro? Aqui, ó. Vem aqui, ó. O Bruce aqui é o organizador. Daqui a pouco a gente vai falar com ele. Se liga, chega aqui. Ó, esse cara trocou a camisa só pra mostrar, né não? Fala aí. Ele tá com o time da quebrada, cara. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí. Tem que botar outra camisa lá. Ele tá com o quê? Camisa do pobre Lu. Porra, meu, nós é favela. Aqui, ó. E aí, mano, beleza? Tudo bem? Com o seu nome? Caique. Caique. Artilheiro do campeonato. É o Xuxa. Xuxa! Xuxa! Fala um pouquinho aí, mano. Qual que é a sensação aqui? Pô, esse cara tá jogando ali no campo, né? Qual que é a sensação que já tá classificado? Ah, sensação indescritível. Não tem como eu explicar isso pra você. Só quem vive sabe explicar isso. Só quem vive. Quem tá lá dentro das quatro linhas participa. E graças a Deus a gente pode chegar no nosso objetivo final. Que é chegar na final. E a gente tá 90% concretizado. Mas vamos pro último jogo forte. E pros caras ganharem de nós vai ter que ralar. Ah, vai ter que ralar, né? Porque a gente tá preparado e a gente tá muito forte. Aqui, galera. O jogo rolando ali. Bateria. A gente vai chegar na bateria. Eu quero ver a bateria, entendeu? O jogo tá bom. Qual que é a categoria aqui, Bruce? Sub-20. Sub-20. Categoria sub-20. Vamos ver aí, mano. Ó, tem um goleiro aqui que eu vou pegar. Eu falo assim. Você não teve goleiro na cara não de ser camiseiro? Não é não, Bruce? Esse goleiro é camiseiro. É bom, mano. Não importa o time. É a quarta vez que vai aparecer no canal. Bora comigo. Tem que não subir aqui. Olha só. Aqui não tem como subir. A gente vai ter que dar um jeito pra subir, velho. Meu Deus, eu fiz ele após o cavalo. Ó, galera. Se liga aqui. É uma estrutura boa. Uma boa visão de campo, entendeu? Dá uma mostrada de lá, ó. Tá uma galera aqui boa, entendeu? Acompanhando aqui. Aqui é Varza, mano. É futebol de Varza, ó. Acabou de sair um gol ali. Parece que o... Santa Cruz acabou de tomar o gol e tá perdendo. Vamos ver aí, né? A gente vai jogar alguns lances pra vocês. É mesmo. Ó, pra mim poder pegar agora, pra falar sobre toda essa estrutura. Porque a gente chega aqui, campo lotado Uma festa bonita, bateria e tudo A gente tem que falar com os caras que é organizador Chega aqui, tô com o Marcos O Bruce, vocês já viram aqui A lenda Fala um pouquinho, Copa Po A Semifinal, Sub-20 Como foi organizar tudo isso daí? Cara, pra mim Pro Marcos, a gente tivemos uma parceria Conheci na Copa Sub-18 E aí eu já organizava A Copa Sub-20 Aí unimos, fizemos parceria Pra nós é gratificante Porque 12 equipes, primeira edição, momento de pandemia Sabe? Grandes equipes de tradições Grandes clássicos E a gente fica muito feliz pela Pela organização, que não é fácil A gente, tivemos menos erro Tivemos bastante acerto Mas a gente quer evitar mais erro E ter mais acerto também Pra gente é um motivo de orgulho A gente vem aí desde janeiro Organizando a Copa Po A A gente vem com esse objetivo De trazer uma imagem melhor Pra Várzea, né? No campeonato Buscar sempre organização Muita transparência, né? Buscar sempre muita visibilidade Um algo bom E a gente tá aí A gente fizemos a Sub-18 A gente fez a de futsal Estamos fazendo a Sub-16 Pra começar o Sub-23, hein? Pra Sub-23 E vamos aí Entendeu? Pra gente é um orgulho Como eu disse pra vocês A gente também valoriza muito O futebol feminino A gente gosta muito disso A gente teve uma bandeirinha Que tava bandeirando uma final E agora nós encontramos outras Juliana, como é que você tá bandeirando uma cena final? Cara, é prazeroso, né? A gente sabe que o convite vem pelo trabalho, né? Conforme a gente vai fazendo o trabalho durante o ano E aí o convite vem Eu aceitei de coração Eu gosto muito do futebol E eu acho que a mulher tem que representar também o futebol Porque na verdade o lugar da mulher é onde ela quer estar, né? E parabenizar os organizadores As agliminações também, perfeitamente Enfim, é isso aí Um bom futebol pra todos nós E um bom trabalho pra arbitrar a gente Galera, como vocês podem ver O Santa Cruz, ele tá atacando Tá difícil A bola sobra na área Mas ninguém cabeceia a bola Não fica um cara pra ficar na cobertura Na entrada da área Acaba a bola vindo Quando é falta e voltando Então, vocês estão vendo o jogo Tá bom Só tá dando um time atacando O time do Harmonia Não tá atacando até agora Não conseguiu um ataque eficiente Mas é isso aí Vamos mostrar mais E aí O time do Harmonia O banco ficou quieto, tava agitado Agora deu uma desanimada Entendeu? Mas tá bom Se for atrás tem pênaltis Ainda se acabar assim Mas vamos ver o decorrer da partida Como vai ser Porque, meu Só tá dando o Santa Cruz Ele tem uma jogada Uma estratégia A bola aí fica complicado Tem que dar aquela tacada na bola Certo? Indo pra cima, mano Tão vendo aí Tem um junto comigo aí Fazendo a cobertura desse jogo Instagram dele O Erivan Resenha Beleza? Vai lá Segue ele Não é que é demais Chega aí, Bruce Os caras estavam reclamando Que empatou o jogo E não teve pênaltis Fala pra galera o porquê Rapaziada A pior coisa que tem É um time se matar Na primeira fase Pra ser líder do campeonato E não ter benefício nenhum Na segunda fase Na quarta de finais O cara fez a melhor campanha Tem que jogar pelo empate Ah, mas aí eu concordo É porque me passaram Uma outra informação Eu falei Aí tá errado Mas como foi a melhor campanha Então tá certo É melhor campanha Primeiro e segundo colocado Pega o terceiro e quarto E joga pelo empate Mas isso só nas quartas Só nas quartas Esse final é pênalti Pra vocês que estavam com dúvida Aí o cara esclareceu tudo Não critique Que foi bom Pega, cheiro, cheiro Vai Vamos, gol Pega, vai 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 Pega, pega Pega, pega Vai Pega bola, Caio Pega 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 O jogo continua daquele jeito, né? Chutão, depois, logo após o empate, os caras não estão, como é que eu posso dizer pra vocês, sei lá mano, só chutão pra lá, chutão pra cá, bola toda hora, sub-20 deveria ter mais top de bola, é minha opinião, tá? Tocar mais a bola pra ser mais incisivo, é o que mais falta. Esse canal aqui tá lucrando ultimamente, só pegando o pênalti, tá ótimo pra nós, então vamos aí, ó, quero ver se eles vão defender as defesas aí, monstras, eu quero só ver como é que vai ser hoje o jogo, quem vai, ó, inclusive, eu quero chamar aqui, ó, esse maluco, mano, tá em todos os times, mano, e aí, pô, deixa eu passar aqui, ó, baixa um pouquinho que tem muito alto, pai, ô, quantas defesas agora no pênalti? Vou começar mais uma emoção, eu espero que tenha muitos pênaltis perdidos pra eu poder zoar com os caras, porque eu vou estar fazendo o quadro aí, os piores pênaltis da baixa que eu acompanhei, então, vamos mostrar pra vocês aí, vai começar agora. Galera, tá meio difícil pegar, assim, uma posição dos pênaltis por causa do sol e o juiz aí tá na frente, então vou procurar o melhor enquadramento pra vocês. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal